Deus, ressuscita sobre o vale de ossos secos, Senhor Deus, um milagre para esse lugar. Deus, ressuscita sobre o vale de ossos secos, Senhor Deus, um milagre para esse lugar. Mas eu quero te dizer, a esperança pra você, profetizo agora a vida. Pois se Deus deu vida ao vale, que estava condenado, Ele muda a sua vida. Vai, fale pra esse vale de ossos secos, Oh, vai, comece a se movimentar agora. Vai, profetizo vida ao dia forte, Jesus muda a sua sorte, sorte em mim. Levante agora. Mas eu quero te dizer, a esperança pra você, profetizo agora a vida. Pois se Deus deu vida ao vale, que estava condenado, Ele muda a sua vida. Vai, vai, fale pra esse vale de ossos secos, Oh, vai, comece a se movimentar agora. Vai, profetizo vida ao dia forte, Jesus muda a sua sorte, sorte em mim. Levante agora. Levante agora. Vai, fale pra esse vale de ossos secos, Oh, vai, comece a se movimentar agora. Vai, profetizo vida ao dia forte, Jesus muda a sua sorte, sorte em mim. Vai, profetizo vida ao dia forte, Jesus muda a sua sorte, sorte em mim. Levante agora. Em nome de Jesus. Levante agora. Legenda Adriana Zanotto